A Força Tática e o Esquadrão Águia da 5ª Companhia Independente de Açailândia prenderam no início da tarde desta terça-feira, na Vírio de Mar, um homem identificado como José Alves Machado, 40 anos, conhecido como Zé Viado, suspeito de tráfico de drogas. Os policiais faziam ronda quando perceberam uma movimentação intensa na casa do suspeito. Quando os militares verificaram, constataram que se tratava de um ponto de venda de drogas. No interior da casa, os militares encontraram uma quantia de drogas, maconha e crack, uma arma branca e uma arma tipo por fora, de fabricação caseira. O mesmo teria trocado por drogas. O homem foi apresentado na 9ª Delegacia Regional de Açailândia para as providências penitentes ao caso.